Primeiro Outlet PS, toda qualidade Trussart, com descontos surpreendentes em cama e banho. Estilo, aliado a itens exclusivos, feito com mais puro fio, com um acabamento que impressiona pelos detalhes. Em uma variada linha em lençóis, cobre leitos, edredons de 200 a 600 fios. Toalhas com um toque confortável e maciez que você merece. Primeiro Outlet PS, é toda coleção Trussart em 12 vezes sem entrada, pelo preço de avista. Venha descobrir nossos descontos, você vai adorar. Outlet de verdade, com descontos reais de Outlet, só a PS faz.